Olá, estamos aqui novamente gravando mais um vídeo e desta vez um pouco mais polêmico se tomarmos como relação o vídeo da semana passada, onde falamos sobre catalogação dos livros e apresentamos também uma maneira simples de restaurar os livros a partir de materiais que são acessíveis em nossas residências. Então se você não viu esse vídeo ainda, vai lá em nosso canal SeatDaoOficial. Se gostou do vídeo, curte, compartilha e ajuda a propagar um pouco mais destas nossas ações. O tema de hoje, isolamento social. Alguns são a favor, outros são contra e nós a SeatDao não podemos deixar de emitir a nossa opinião, visto que ao longo de toda a nossa história como companhia, sempre buscamos debater temas que estão em evidência na sociedade, seja através do teatro, seja através da dança, através das rodas de leitura que acontecem na sede ou mesmo dos eventos que são realizados nos bairros, podemos citar aqui o movimento multicultural, e através dos textos que são postados em nosso blog. Então a gente hoje vai falar um pouco desse assunto e foi justamente através dos textos que um amigo apresentou esse livro Entre Nós, Ensaios sobre a Alteridade, de Emmanuel Levinas. A gente quer tentar conversar com vocês hoje um pouco a partir desse olhar, o olhar da alteridade, e também a partir de um olhar de duas palestras que temos, uma com o título de Inspire Pessoas, Mude Vidas, e a outra com o título de Quem Ama, Não Julga, Faz Comunidade. Ambas, entre muitos textos que foram procurados e pesquisados, tem este livro como base, As 21 Lições para o Século XXI, de Uval Harari, que tenta fazer uma análise sobre a civilização moderna, as mudanças sociais que estão acontecendo, acredito que seja isso, mudanças sociais, uma das palavras que a gente pode enfocar aqui, e a gente vai tentar falar a partir desses olhares. São muitos os assuntos referentes a isso, que as pessoas estão comentando, mas a gente pegou um questionamento que as pessoas estão fazendo. Por que tamanho alvoroço diante da Covid-19, enquanto em relação a outras doenças que matam também muitas pessoas por ano, a gente não faz o mesmo alvoroço? É a partir disso que a gente vai tentar conversar com vocês hoje, e apresentar assim a nossa opinião. Entre as doenças que as pessoas comentam e que muito matam, nós temos a malária, a dengue, os acidentes de trânsito também matam muito, é aproximadamente 1,35 milhões de pessoas que morrem por ano vítimas de acidente de trânsito. Temos o câncer, o HIV e, claro, as influências. Primeiro, eu acredito que aqui é importante a gente olhar, para tentar justificar essa questão do alvoroço, o fator de transmissão. Enquanto nós temos como vetor de transmissão na dengue e na malária um mosquito, no caso da malária, o anófolis, e no caso da dengue, o aedes aegypti, nos acidentes de trânsito, o que causa, o que provoca os acidentes, em sua maioria, segundo dados, é, principalmente, alta velocidade, dirigir em alta velocidade, o uso de bebidas antes e durante a condição do veículo. Também, outro fator que provoca, aumenta o número de mortes, é a ausência do uso do cinto de segurança. Esses são alguns dos fatores. Mas quer dizer que somente a imprudência, fatores como esse, que são fatores de imprudência, causam as mortes? Não. Existem pessoas que estão dirigindo e são obrigadas a desviar de um buraco, acabam saindo da pista ou colidem com um carro que vem na posição oposta e acabam provocando a morte. Também existem outros fatores. Pessoas que estão caminhando ou fazendo ciclismo na calçada e são atropeladas por alguém que vinha em alta velocidade, que saiu da pista. Então, aí a gente percebe que tem vários fatores, mas os principais é isso, né? A alta velocidade, a falta do uso do cinto de segurança. E isso proporciona um aumento no número de pessoas que morrem. No caso do HIV, desde quando o HIV surgiu na década de 80, milhões e milhões de pessoas morreram. O HIV não transmite num aperto de mão, não transmite por um abraço. Ele se dá a transmissão através da relação sexual, não prevenida, né? Sem os devidos cuidados com preservativo. Também compartilhar seringas que foram utilizadas, né? Já em outro momento a pessoa compartilha e acaba também contraindo o vírus. O que a gente percebe é que o contágio não é feito igualmente acontece hoje com a COVID-19. O câncer é uma mutação celular que é provocada por vários fatores. Entre eles a gente destaca o tabagismo, né? O fumo em si, ele acelera essa mutação genética. É uma mutação genética, como a gente disse. Então, o tabagismo, ele acelera essa mutação genética. Outro fator é produtos químicos, né? Que tem essa proporção de provocar o câncer. E aqui, às vezes, a gente acaba ingerindo até mesmo nos alimentos que consumimos. Outro fator é a obesidade, também provoca. A falta de exercícios físicos, né? Inflamações crônicas também provocam o câncer. Ou seja, novamente, não há uma transmissão através do aperto de mão, nem através de um espirro, nem através de uma tosse. Dito isso, a gente percebe o quê? Que essas doenças, elas são, sim, responsáveis por matar muitas pessoas. Como a gente disse, o trânsito mata 1,35 milhões de pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a malária mata 430 mil pessoas por ano. Então, há, sim, uma elevada taxa de mortalidade entre essas doenças. Mas o que muda é a maneira como essas doenças são transmitidas. E quanto à questão da prevenção, mais à frente a gente vai falar disso. Agora a gente vai fazer um olhar sobre as influências. E quando a gente fala de influência, acredito que, para tentar comparar com o que está acontecendo hoje, é preciso um olhar na história. E a história, ela nos mostra vários momentos em que houve altas taxas de mortalidade, elevadas, surtos, como o que está sendo feito agora, momentos de pandemia. E a primeira que a gente vai trazer hoje aqui, a gente vai começar pela gripe russa, que matou 1,5 milhões de pessoas. 1,5 milhões de pessoas. Ela aconteceu em 1,889 a 1,890. A segunda que nós temos registro na história é a gripe espanhola. Essa matou aproximadamente, estima-se que morreram entre 50 a 100 milhões. Na época da gripe espanhola, até o presidente Rodrigues Alves, presidente do Brasil, morreu vítima dessa doença. Outro momento da história é a gripe de Hong Kong, que aconteceu em 1968 a 1969 e matou aproximadamente 3 milhões de pessoas. E o mais recente aconteceu em 2009, 2010, a gripe suína, que teve origem no México, matando 17 mil pessoas. O que a gente olha nisso, se a gente pode fazer uso da história, e aí qualquer pessoa, como a gente falou, essa nossa civilização moderna é muito fácil para a gente poder ter acesso à informação, basta ir no Google e colocar, que veremos que durante a gripe suína, houve as mesmas recomendações que estão sendo feitas hoje. Pedindo que a população ficasse em casa, recomendou-se o fechamento de escolas e outras instituições para minimizar o número de mortes. E aí é preciso fazer uma análise nisso. 17 mil pessoas morreram nesse episódio. Hoje, com a Covid-19, nós temos 34 mil mortes, segundo dados de ontem, que eu olhei, da Organização Mundial da Saúde. O dobro. Outra análise que a gente pode fazer pela história é, Todas essas doenças que foram enumeradas, desde o século XIX até a atualidade, século XXI, mas a gente fez uma apanhada só até o século XX, todas elas tiveram duração, a duração dessas doenças foram de dois anos. Ou seja, hoje o coronavírus surgiu em dezembro e estamos agora caminhando para o mês de abril e a gente já tem aí um número de mortes, como foi dito, alto, 34 mil. E a gente sabe que esse vírus vai durar por mais algum tempo. Esse número vai elevar. Então, façamos essa comparação olhando para a gripe suína, que foram 17 mil mortes, que houve as mesmas recomendações que estão sendo feitas hoje, mas o número de mortes foi muito menor e a gente tem a certeza de que esse número vai ser maior, infelizmente. A gente não queria ter essa certeza, mas a gente sabe que vai continuar aumentando, principalmente se não tomarmos essas decisões cabíveis de orientação, de ficar em casa. Então, por isso que há um alvoroço? Há, mas acredito que esse alvoroço seja necessário no momento. E como a gente falou sobre as doenças anteriores, a gente falou que é um tosse. Há algumas atitudes que são tomadas em relação àquelas doenças, em relação a essas? Sim, se a gente pegar, por exemplo, os acidentes de trânsito, os que a gente tem são radares eletrônicos em diversos pontos para fazer com que, através do bolso, as pessoas sintam a necessidade de andar em baixa velocidade. Existem as fiscalizações da Polícia Federal que colocam bafômetro para que as pessoas sejam testadas se estão dirigindo embriagadas ou não. Existem campanhas de conscientizações diversas. O HIV não é diferente. O câncer não é diferente. Mas a taxa de mortalidade ainda é muito alta. Só que qual é a conscientização que nós temos diante disso? Eu falo, por exemplo, por mim. Eu tive um câncer. Passei por esse momento de dificuldade. Fui cogitado a ter que mudar muitos padrões da minha vida. Mudei por um período depois. Em 2016, fui para a Imperatriz levado com as pressas porque já estava com problema cardíaco por sedentarismo. Então, muitas vezes, a responsabilidade não é somente as orientações. A gente deixa de fazer a orientação devida. Então, existe tanto orientação para cá, nas questões das outras doenças, como existe orientação em relação à Covid-19. No momento da Covid-19, não tem uma vacina, não tem um medicamento. E a única coisa que podemos fazer é evitar que sejamos todos contaminados ao mesmo tempo, elevando, assim, a curva do vírus, fazendo com que haja uma superlotação nos hospitais. Então, qual o melhor caminho? Ficar em casa, achatar esse momento, fazer com que o número de contágenos sejam menores, para que os hospitais, os sistemas de saúde, sejam capazes de atender a todo mundo e, assim, a gente ter uma taxa de mortalidade menor. Menor. Não quer dizer que as pessoas não vão morrer. Mas pode ser que seja ainda pior do que o que a gente está vivendo hoje. E, às vezes, o que eu vou trazer agora, trazer mais para a nossa realidade, a cidade de Porto Franco, às vezes a gente fica dizendo, ah, mas isso é distante. Esses casos não vão acontecer e, se acontecer em Porto Franco, será em uma menor intensidade. De fato, uma cidade com 24 mil habitantes aproximados, será bem menor o número de pessoas que vão se contaminar e a gente espera que não tenha nem mortes. Mas vamos fazer uma análise, por exemplo, em outros casos. Quando a gente fala da prevenção, a dengue, a gente vai trazer aqui a dengue, no momento que estava no surto do zika, todo mundo saiu virando lata, procurando se tinha acúmulo de água. Por quê? Porque o zika estava atacando principalmente crianças e as crianças nasciam com microcefalia, então todo mundo se cuidou. Às vezes a gente queria até invadir o quintal do outro. A dengue, igualmente, quando o surto estava alto, a gente correu e fez as medidas que eram necessárias. Só que a dengue não transmite pela tosse e nem pelo espirro. Porém, a gente fazia o que era necessário. E, ainda assim, nós tivemos casos de mortes de dengue, tivemos casos de crianças que nasceram com microcefalia. E quando aconteceu, por exemplo, a morte de uma criança com dengue, que eu me recordo, todo mundo chorou. Todo mundo se questionou. O que poderíamos ter feito? O que faltou? Qual foi a falha na saúde? E a gente ficou muito triste por isso, principalmente por sermos uma cidade pequena. No caso do câncer, eu, como a externei anteriormente, tive um câncer e fui para a Goiânia fazer o tratamento. A população se solidarizou, tanto em orações quanto em doações, e assim são em todos os outros casos que a gente tem na nossa cidade. A gente percebe a comoção das pessoas, as pessoas tentando ajudar, tentando fazer o possível e o impossível para minimizar o problema, para chegar a uma solução. E quando acontece de ter óbito, a gente chora com as familiares. A gente teme. A gente não quer que as pessoas sofram. A gente tenta evitar isso. Então, a gente faria qualquer coisa quando a gente percebe a morte de... Mesmo que não seja de um ente da nossa família, mas de alguém que a gente vê alguém sofrendo, a gente fica pensando, faria qualquer coisa para tentar evitar isso. Então, é um pouco desse olhar que a gente tenta trazer nesse momento, o olhar do amor ao próximo. E aqui eu estou tentando minimizar que não vai haver crise econômica? Não. Eu sou acadêmico de administração pública, a gente já estudou um pouco sobre isso, não o suficiente, mas a gente já percebe o quê? Que é inevitável. A crise, ela vai se instalar. Ela vai se instalar, infelizmente. Mas, entre uma crise e a situação humana, a gente tem um olhar pela situação humana. E isso também é fruto da civilização atual. Talvez, durante a gripe espanhola, que há indícios de que houve imprudência, por isso que morreram 50 a 100 milhões de pessoas, mas durante a gripe espanhola, as pessoas não tinham tanta informação quanto a gente tem hoje. Então, a gente tem um pouco mais de alvoroço, porque a gente sabe o que está acontecendo em tempo real. Isso é bom? É. Mas também tem esse fator negativo, porque muita gente está se aproveitando desse momento para tornar ainda mais complicada a situação, compartilhando mentiras, fake news, que é algo dessa civilização moderna. Civilização moderna que, às vezes, para defender interesses políticos partidários, acabam compartilhando mentiras, sendo imprudentes. E eu digo isso por quê? Porque são poucas as pessoas que não têm acesso a um Google para pesquisar se uma matéria é verdade ou é mentira. Então, tenhamos um pouco mais esse olhar, olhar para o outro, olhar para o próximo. E aí, para encerrar, eu quero trazer uma frase de um livro extraordinário. Este livro aqui. E eu coloco, deixa eu olhar agora, dizer o quê? Olha, a gente entende que vai ter muitas pessoas que não vão poder parar, em especial quem está à frente da saúde. Muitas pessoas da saúde se contaminaram, né? Existem países que esse número está 14, 15% de pessoas da saúde contaminadas, mas elas estão à frente lutando por vidas humanas. Existem outros que, para abastecer a rede, para abastecer a população, são obrigados a saírem transitando, pilotando, dirigindo e fazendo o que é necessário. Então, essas pessoas estão expostas. Mas, justamente por essas pessoas, é que aqueles que podem, né? Devem ficar em casa, devem se cuidar. E aqui, como eu falei, o livro que a gente traz, são duas frases que eu quero destacar. Ok. Vamos criar uma nova regra de vida. Sempre tentar ser um pouco mais gentil que o necessário. Mais gentil que o necessário. Que frase maravilhosa, não é? Mais gentil que o necessário. Porque não basta ser gentil. Devemos ser mais gentis do que precisamos. Adoro essa frase, essa ideia. Porque ela me lembra que carregamos conosco, como seres humanos, não apenas a capacidade de ser gentil, mas a opção pela gentileza. São nesses momentos que nós identificamos a face de Deus na humanidade. Essa também é uma frase desse livro. E assim eu encerro, agradecendo a cada um de vocês, dizendo que se gostaram do vídeo, curta, compartilhe, e ajude a divulgar mais alternativas de informações. Obrigado, um abraço, e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.